Só que a gente vai ver que a família retroviríde, ela tem uma... ela é única, ela existe, isso como é todo, existe várias características que se fazem com essa família retroviríde, seja muito específica, bastante especial com relação, desde a patogenicidade dos vírus, das espécies de vírus pertencentes a essa família, como também a principal modificação que é que vocês vão verificar, que é totalmente diferente do que a gente viu até agora na virologia, estratégia de replicação, que é o grande problema com relação à replicação genômica, síntese proteica, são formas totalmente diferentes que a gente tem visto até agora, tá? Então, a família retroviríde, ela é responsável aí, tem grande importância, tanto em saúde pública, como também em saúde animal, tá? Ela está relacionada tanto a infecções em humanos, né? Como também em diferentes espécies de animais, que vão desde também animais silvestres, como também animais domésticos, tá? Domésticos, principalmente a gente vê animais de produção e também animais de companhia, né? Principalmente aí felinos, tem doenças bastante significativas na clínica médica de felinos, que fazem aí com a família retroviríde, tem uma importância muito grande na medicina veterinária, tá? Então, a família retroviríde, né? Até o nome foi dado, né? O que significa retro, né? Uma coisa retrógrada, né? Um vírus retro, não, né? Justamente está em decorrência com relação à estratégia que ele utiliza de replicação, é com relação ao sentido retrógrado, tá? Então, justamente o que a gente está acostumado a ver é que a partir de uma molécula do DNA é transcrito um RNA, né? E aí vem a grande diferença com relação que dá nome a essa família retroviríde, é que você tem um sentido retrógrado de transcrição, onde a partir de uma molécula de RNA é sintetizada uma molécula de DNA. Nenhuma síntese proteica, nenhuma estratégia viral, inclusive, né? A gente vê a questão de célula procarionte ou eucarionte, ele realiza esse tipo de situação. Somente vírus por meio de uma enzima que ele vai ter presente aí na partícula viral, ele é capaz, e também ele sintetiza, ele é capaz de determinar esse sentido retrógrado, que é o que a gente comumente vê na síntese proteica e em toda a maquinária de célula eucarionte, como também nas outras famílias virais que a gente viu até então, tá? Tudo isso graças à presença dessa enzima, a transcriptase reversa, que, por exemplo, a gente modificou, teve uma grande evolução aí, por exemplo, na década de 60, quando foi descoberta essa transcriptase reversa, que, obviamente, aí, a partir do entendimento, do funcionamento dessa enzima, da RT, nós vimos aí uma outra forma aí de estratégia de replicação viral, tá? E vai ainda um pouquinho além que uma enzima, e eu falo pra vocês, é alguma coisa diferente, totalmente diferente do que a gente tem visto até agora. Então, é uma RT, uma enzima, uma transcriptase reversa, que a gente, como a gente fala, toda a enzima, proteína, com capacidade enzimática do vírus, a gente vê que é uma proteína não estrutural, né? Tudo bem, é que ela não compõe a estrutura do vírus, mas ela é um componente de todo vírion, tá? Então, ela tá inserida, tá lá dentro do núcleo capsídeo do vírus, faz parte aí do vírus, ou trata-se de um componente viral, tá? Outra característica diferente da família retroviríde, que não tem nas outras famílias, é a única família diploide. A gente só vem falando de vírus, né, haploide, de uma única cópia de genoma liberado, escritoplado, liberado no núcleo, pra ser sintetizado proteína, ser duplicado, e por aí em diante, né? Ser replicado. Aqui a gente tem duas cópias, não é um genoma segmentado de RNA, não. Você tem duas cópias idênticas desse genoma incluído em cada vírion, tá? Então, é o único vírus diploide aí que também a gente vai estudar. Então, essas duas características aqui, essas duas componentes aí, né, que a gente tá falando aí, já adiantando pra você, que obviamente tem a ver com a replicação genômica e também aí com a transcrição, né, com toda a questão também de síndice proteica, fazem com que a estratégia de replicação desse vírus seja totalmente diferente, tá? Vigo, Rodrigo. É a única cópia que a gente vai estudar ou é a única... Não, não, exatamente que a gente vai estudar. A gente, existe outras famílias virais, como hepatodirides, você tem uma ou duas ou, acho que se não me engano, mais duas famílias, só que daí não tem interesse veterinário, que são diploides. Obrigado, Rodrigo, tá? É a família diploide, obviamente, que faz parte aí do conteúdo que a gente vai estudar, tá? Logicamente, vocês vão ver que tem uma significância muito grande. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. É um ciclo replicativo bastante complexo. Então, a gente, no fim de idade, a gente vai falar, minuciar bastante essa questão de replicação. E justamente, por uma finalidade didática, a gente deixa a família retroviride para o final, onde a gente já vem falando em todas as etapas da replicação, familiarizando vocês com esses conteúdos, para que daí chegue na família retroviride, todo esse conteúdo aprendido, a gente vai lá colocando a prova. Então, a gente faz parte aí, o melhor entendimento dessa família, justamente busca aí com outros conhecimentos das outras famílias, tá? Então, um dos pontos importantes que a gente vai ver com esse replicativo complexo, é que também a família retroviride, ela consegue integrar o que a gente viu, lembra na família papiloma viride? Integrar o seu genoma no genoma celular. Então, a gente vai ver que uma das etapas importantes que está associada aí a sobrevivência e até a importância dos vírus envolvidos nessa família é a manutenção da infecção, tá? O que é uma característica bastante marcante com relação à família retroviride é que uma vez os animais infectados, principalmente algum gênero que a gente vai falar, tá? Os chamados, é... Outros gêneros que a gente vai falar de algumas enfermidades, determina aí a manutenção desse vírus ao longo de toda a vida do animal. Então, vai fazer com que esses animais sejam persistentemente infectados. Simplesmente pelo vírus integrar o genoma dele, o pró-genoma, o pró-vírus, ao genoma celular. Então, isso faz com que se tenha uma infecção persistente. E aqui, por exemplo, vocês já falando aí que seriam os grandes representantes dessa família retroviride, que é o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, né? Relacionado aí com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o HIV, deixa eu ver que existem tipos, determina uma infecção persistente naquele indivíduo. Há infecções, há espécies virais também decorrentes que determinam uma infecção persistente nos animais. Um dos grandes representantes com relação ao retrovírus de importância veterinária é o vírus da anemia infecciosa equina, por exemplo, tá? Então, logicamente, mostrando aqui para vocês que uma das formas, justamente em decorrência dessa infecção persistente, é o abate dos animais positivos, dos animais portadores. Então, eles são considerados fontes de infecção. E uma, e a legislação é norma, isso a gente vai falar lá no sexto período, na disciplina de enfermidades infecciosas, uma das regulamentações é o abate dessas fontes de infecção dos animais infectados. Abate obrigatório dos animais positivos em teste, tá? Então, isso aqui caracteriza essa questão da infecção persistente, essa integração do genoma, do DNA viral ao DNA celular, tá? Bom, a gente vai ver que com relação à nomenclatura, taxonomia, né? Que são vírus aí, realmente é um grupo 6 aí, que justamente é o vírus que tem como material genético o RNA, mas que transcrevem esse RNA em um DNA, tá? Então, entra na família aí, na subfamília, na retrofiride, até dividido aí em duas subfamílias. E a que mais tem importância, tá? A gente vai ver aqui, é a orto-retrovirine, tá? Subfamília orto-retrovirine. Orto, lembra que é verdadeiro, né? Então, seria o padrão aí, toda relacionada à característica dos retrovírus. E é justamente onde você tem as principais espécies de vírus, tá? Alfa-retrovírus, onde você tem o vírus da leucose aviária, que é uma importante enfermidade em aves. Também está associada aí à manutenção, uma infecção persistente, causa uma imunodeficiência muito grande em aves. Um prejuízo, obviamente, para a produção, tá? Você tem outras famílias como o vírus da adeno-cassinoma ovino, por ser um pouco bem mais raro comparado a outras famílias. Não tem tanta importância, tá? O retrovírus, aí é importante, tem o vírus da leucemia felina, né? Que entra aí no complexo juntamente com outro vírus, os lentivírus aqui, o vírus da imunodeficiência felina, chamado FIVI, tá? Que é o complexo FIVI e FELVI, tá? Muito importante aí na medicina de felídeo, tá? E a delta-retrovírus, você tem o vírus da leucose bovina, que é importante aí, bastante difundido no mundo todo, mas casos esporádicos aí dessa doença causadora, a leucose exótica bovina, mas o principal é o gênero dos lentivírus, tá? Inclusive que existe não só, que aqui estão presentes o vírus da imunodeficiência felina, que eu falei que está junto com o FELVI aí, está associado, vírus da anemia infecciosa equina, tá? Vírus da imunodeficiência bovina, apesar de não ter tanta importância epidemiológica, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas aqui estão dois vírus aí bastante importantes, tá? O vírus da artrite cefalite caprina, né? Não é camprina, que foi um erro em digitação, tá? Juntamente com o víruma de visna, tá? É o chamado lentivírus de pequenos ruminantes, tá? Então, uma importância muito grande aqui, obviamente, nos principais estados produtores de ovinos e caprinos, tá? Em relação a isso. Tudo bem? Então, obviamente, a gente vai pegar como modelo, a gente vai ver que existe diferença com relação ao genoma, mas a morfologia, a criatura viral, toda a característica de replicação, tem algumas pequenas diferenças com relação aos diferentes gêneros aqui, mas a família lentivírus tem maior importância e a gente vai pegar ela como modelo, tá? Para mostrar para vocês aí toda a questão da replicação viral, tá? Então, não é à toa, acabei destacando mais o gênero lentivírus aí, que é o que a gente vai se basear para a aula. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, estou apresentando para vocês aqui os lentivírus, né? O chamado dentro da família lentivírus, eles colocaram como exemplo aí o HIV1, mas, né, o, mas tem todo, tanto o CAEV, como o Madivisna, o FIV, né, a FELV, ele tem todo, tanto de todos os gêneros, a arquitetura viral é a mesma, né? Então, o que vocês podem notar ali? São vírus envelopados, tá? De capsídeo. Linear você tem aqui, né? Você tem o núcleo capsídeo, então lá dentro você tem duas cópias do genoma, ó, Tá vendo? Linear, fita simples, linear, polaridade positiva, tá? A gente vai falar disso mais pra frente. E lá dentro, olha aqui, ó, como componente viral, a gente tem duas, três, melhor dizendo, enzimas. Então, a enzima, logicamente, ela não é uma proteína estrutural, mas ela faz parte da composição dos vírus. Então, quando a gente vai falar na montagem, ao redor do genoma, você já vai ter aglomerado ali essas enzimas que vão ser envoltas pelas proteínas do capsídeo, montando, né, dentro aí que a gente chama do núcleo capsídeo, tá? Então, são vírus envelopados, tá certo? E aí dentro, você tem as duas cópias do genoma, ó, tá? Duas cópias idênticas no genoma fita simples de RNA, polaridade positiva. Tá ok? Tudo bem? E, logicamente, aí no envelope, a gente vai falar mais pra frente, vocês têm aí as proteínas do envelope importantes aí pra indução, formação de anticorpo, pra resposta, né, com relação à resposta imune-moral, como também necessárias as proteínas pra absorção do vírus à célula. Tudo bem? Tá? Gente, é muito importante, quando a gente for começar a falar da... Só um parêntese aqui. Quando a gente for começar a falar da replicação, tá? Preciso uma atenção de vocês, pra até, inclusive, pra seguir o raciocínio, porque a gente vai ver que existem muitas coisas e cada vez mais a gente vai precisando de conhecimentos prévios que foram falados. Então, surgiu dúvida, não tá acompanhando? Você me para, pergunta, que eu volto e a gente explica tudo de novo. Tá bom? Inclusive, a gente já tem, necessário, a gente lembrar essa questão, daí a gente vai falar disso lá na frente também. Tá? Então, a gente tem duas copas de RNA, polaridade positiva, fita simples. Tá? E a gente vai ver que, mapeando esse genoma, existem três importantes genes. Tá? O chamado gene GAG, o gene ENV e o gene POU. Tá? Cada gene aí tá relacionado à transcrição, né, à tradução, melhor dizendo, codificação, melhor dizendo ainda, de desimportantes proteínas, tanto estruturais como proteínas não estruturais do vírus. Tá bem? Um dos mais importantes que tá associado aí é o gene GAG. O gene GAG, por que ele é importante? Ele é um dos genes mais conservados em diferentes espécies de retrovírus. Tá? É justamente nesse gene GAG aí que tá composto, que codifica proteínas da estrutura do vírus. Tá? Mas proteínas do capsídeo, proteínas que vão estar associadas, ligadas aí, ao genoma, chamado de núcleo-proteína, e a proteína de matriz, que é justamente a camada entre, que faz a comunicação entre capsídeo e envelope. Tá? Então, aqui, então, seria os genes mais conservados entre as diferentes espécies virais. Não tem tanta variação genética, não tem tanta mutação com relação a esses genes. Tá? O segundo gene, que é o gene POU, vem de polimerase. Vem também das enzimas não estruturais. E justamente das três principais enzimas aí, né? Que fazem parte tanto da composição do vírus, como também são sintetizadas durante a replicação do vírus. Tá? E vamos passar para vocês os nomes certinhos, né? Vai estar esse transcrito, mas RT, que é a transcriptase reversa, que a gente já falou na introdução da aula. A gente vai falar qual é a atuação de cada enzima dessa. Tá? Seguida daqui, a integrase. O próprio nome já fala de integrase, de integrar. Então, é uma enzima responsável pela integração do genoma do vírus ao genoma da célula. Tá? E aqui, uma outra chamada de protease. Protease serve para quê? Para clivar, né? Quebrar cadeias de peptídeos aí, de aminoácidos, ou seja, uma quebra de proteínas. Tá? Então, a transcriptase reversa, integrase e protease. Todas elas, essas proteínas são codificadas nesse gene POU. Tá? E por último é o gene ENV, que justamente aí vem ENV de envelope, onde se tem as glicoproteínas do envelope e as proteínas, né? Chamadas proteínas de superfície, que é a principal que ele vai usar, a gente vai mostrar. E a proteína transmembrana, que é uma outra proteína do envelope também. Tá? Que está associada aí com a penetração do vírus à célula. Tá bom? A gente vai falar de cada ponto disso daí. Tudo bem? Aqui. Transcriptase reversa, integrase e protease. Bom, a gente vai falar do papel de cada uma delas na replicação. Oi. Positivo. Tá? É positivo. Acabei esquecendo de colocar ali. Tudo bem? E olha, um genoma pequeno, de 7 a 13 mil bases. Né? É pequeno comparado aí, o vírus também tem um tamanho relativamente pequeno aí na virologia. Tudo bem? Bom, então conforme eu mostrei para vocês, né? A gente falou até com a questão da interesse, da importância dessa família retroviride. A gente viu que justamente a grande parte, até da denominação das espécies de vírus, a importância estava muito relacionada com a imunodeficiência. Né? Então, obviamente que essa imunodeficiência decorre da atuação do vírus, da atividade do vírus, em células responsáveis pelo sistema imunológico, pela defesa do organismo. Então, obviamente as células que são permissivas ao vírus, né? Que são células aí que dão toda a condição para o vírus replicar e produzir novos vírions, são células relacionadas ao sistema imune. Tanto a resposta imune nata, como também a resposta imune adaptativa. Então, você tem aí, né, os linfócitos, principalmente TCD4, né, os linfócitos T auxiliares. Então, você já começa a ter uma ideia de a importância, ou melhor dizendo, o estrago que um vírus desse faz no organismo. Se vocês lembrarem lá as aulas da professora Fabiana, de imunologia, qual que é o papel do linfócito T auxiliar? Né? O T helper, o CD4. Ele seria o quê? O principal componente de uma resposta imune, não é? Específica, adaptativa, né, com relação a, né, a adquirida. Não é o linfócito T auxiliar que justamente determina aí toda a propagação da informação com relação ao antígido para estimular as células efetoras? Então, você imagina um vírus determinando a morte dessas células, determinando toda, né, uma diminuição dos linfócitos TCD4 circulantes. O que que vai fazer com a resposta imune do organismo? Vai diminuir. Você tem um abatimento, né, uma depressão muito grande dessas células aqui. Além disso, olha as células aqui, ó, também. Macrófagos e células dendríticas. Qual que é o papel dessas células no imune resposta imune? Fazer afagocitor, justamente para quê? Para daí a apresentação do antígeno às próximas células, que inclusive o linfócito TCD4, né, um deles, além dos linfócitos B, linfócito TCD4, né, B não, principalmente o linfócito TCD4, também citotóxico, tá? Então, notem que o retrovírus, ele está relacionado a alterações, tanto à resposta imune, né, inata, como também na resposta imune adaptativa. Então, ele praticamente determina o quadro de imunodeficiência, tá? Normalmente, por ter essas células aí, as percebem permissivas ao vírus. Dado todas as condições para o vírus penetrar na célula, determinar a replicação e, principalmente, produzir novos vírus, tá? Logicamente, por que que as células, somente essas células, são permissivas às famílias, às diferentes espécies de retrovírus? Porque vai apresentar receptores, né, que são, digamos assim, um encontro-chave e fechadura com as proteínas do envelope do vírus. Então, você tem aí, né, o próprio DC4, que são, que é os principais receptores aí de linfócito TCD4, CCR5, né, o CXCR4, que são receptores de macrófago, por exemplo, né? O glicosfingolipídios, que justamente é uma classe maior de receptores, estão envolvidos em todas as células do sistema imune. Então, vê, nota isso, esse tropismo do vírus por essas células, também por terem receptores aí, né, aqui dando dois exemplos, nifócito TCD4, tá? Juntamente aí com o macrófago também, apresentando o mesmo tipo de receptor. Certo? Então, isso faz com que essas células sejam células-alvo aí ao vírus. Tudo bem? Certo? Bom, alguém tem alguma dúvida com relação à morfologia e ao genoma do vírus? Não? A gente vai começar a falar da replicação agora, então volta, né, né, então vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, parem, perguntem, tá? Porque a gente sempre vai precisar de conhecimento prévio para poder entender as outras etapas da replicação, tá? Então, para melhorar, inclusive, a questão didática, para a gente viver, a gente divide a replicação dos retrovírus só a finalidade didática, tá? Dentro da célula, é o que a gente está acostumado a falar, é o samba do crioulo doido, é aquela bagunça, sintetizando proteína, montando, liberando e mais vírus sendo duplicado, tá? Ou seja, não é dividido setinhos em fase 1, terminou, vai para a fase 2 e por aí em diante. Não, tá? Mas é fins didáticos, essas fases são divididas em duas fases. A fase inicial, que está relacionada desde a ligação do vírus à célula, até a criação, que a gente chama, a formação do que a gente chama de provírus, tá? Que nada mais é a partir do momento em que, por meio das enzimas, por meio da transcriptase reversa, é sintetizado uma fita de DNA a partir do genoma do vírus. Isso é o provírus, tá? E depois, a segunda fase, a gente chama, que é a fase de síntese ou liberação, a fase tardia, que está associada justamente às próximas etapas, que é síntese de proteína, duplicação do genoma, até a liberação do vírus, tá? Então a gente vai ver que existem particularidades aí, tá? Que envolvem tanto as características do vírus, como também do próprio metabolismo, atividade da célula que esse vírus infecta, tá? Sempre lembrando, é uma célula relacionada ao sistema imune, então células que estão relacionadas à liberação de citocina, liberação, inclusive, de apresentação de antígenos, Então você tem todo o mecanismo de transporte totalmente específico dessas células que você não tem, células de mucosa em outros tratos, tá? Tanto é que vocês estão vendo uma coisa aqui, não sei se vocês lembram disso daqui, ó, na imunologia, sabem? Lembram o que que é? Devei falar da molécula de compatibilidade maior, principal, SHM, tipo 1, classe 1, classe 2, 3, por aí em diante, tá? Vai falar um pouquinho disso também, tudo bem? Então só assim por uma parte didática, mas notem, isso aqui tá acontecendo independente, lógico, obedece uma sequência, só que uma única cópia, feita aí várias depois, e toda aí em diferentes etapas também acontecendo, tá bom? Isso aqui só a finalidade didática, tá ok? Bom, a gente vai começar falando da questão da adsorção, aquilo que eu falei pra vocês, células permissivas a esse vírus são as células do sistema imune, linfócito TCD4, células dendríticas, células em macrófagos, por apresentarem receptores específicos, não específicos, melhor dizendo, receptores cujas glicoproteínas do envelope têm afinidade de ligação, tá? Sempre lembrando, gente, que é muito comum, dentro da virologia, a gente, digamos assim, humanizar um vírus. Ah, o vírus aí entra lá, então ele vai infectar, digamos, o linfócito TCD4. Sempre lembrando que na virologia é tudo ao acaso, tá? Então, por exemplo, o vírus infectar, se ligar ali ao receptor, ele não tem como manobrar, ele não tem flagelo, não tem nada. Então por isso que ele tem todo repleto de glicoproteína no envelope, da ponto que ele vai rolando, rolando, né, sobre a membrana plasmática até que ocorre a ligação, tá? Então sempre que a gente fala, o vírus se liga, o vírus vai replicar, tudo isso é por afinidade da estrutura dele com o receptor celular, com os mecanismos de transporte da célula, uma série de fatores, tá? Associados aí, tudo bem? Então a gente nota que o vírus, ele vai determinar, vai ter esse rolamento, ele vai entrar em contato, obviamente, com essas células, tá? E a gente nota a facilidade desse vírus encontrar essa célula permissiva. O vírus não é algo estranho, um corpo estranho no organismo? Qual é a primeira célula que esse vírus vai entrar em contato, geralmente? Que um corpo estranho entra em contato no organismo? Célula dos fagocitos, macrófago. É uma célula permissiva para o vírus. Então a própria célula, muitas vezes, ele utiliza até do mecanismo, para penetração, o mecanismo biológico da própria célula, que é a fagocitose. Então isso já determina a penetração, muitas vezes, do vírus. Basta ele fusionar o envelope dele e jogar ali para dentro o seu genoma. Resolvido. Ele já correu a penetração, bem juntamente com o processo de absorção. Quando ele é apresentado, ou seja, esse macrófago vai cair na circulação, para levar até células que vão dar continuidade à resposta imune. Seja ele estando em linfócito, em linfonodo, ou mesmo encontrando esse linfócito na circulação. O que está acontecendo nesse tempo que o macrófago está ali levando a célula? Esse vírus está se multiplicando já, está se replicando. E está sendo liberado, que a gente vai ver que é por brotamento, mantendo aquela célula ainda viável, produzindo mais vírus. Então quanto mais tempo passa, desde a entrada, ele já tem uma célula permissiva que já vem ao encontro dele. Ele não tem que atingir tal célula. Então isso acaba contribuindo ainda mais para aumentar a patogenicidade desse vírus. Está certo? Qual que é a outra característica importantíssima que a gente falou no retrovírus? Que faz com que ele termine uma persistência da infecção? Integra o genoma dele no genoma da célula. Qual que é o papel dessas células, principalmente linfócito, TCD4? A intensa multiplicação dessas células. Que ela não tem que se duplicar para dar conta de uma maior quantidade que você tem de corpo estranho para estabelecer uma resposta imune. Então a partir do momento que se infecta uma célula, todas as células células filhas dessa célula mãe vão conter parte do genoma do vírus. Parte não, todo o genoma do vírus. Resultado, já nasce a elas produzindo novos vírus. Diga. No caso, o macrófago não vai conseguir destruir esse picado ali? Não. Para dar a apresentação para o linfócito. Exatamente. Digamos assim, quando ele é fagocitado, você tem destruição, você tem a apresentação do antígeno. Geralmente, o que acontece? Além da fagocitose, o vírus tem propriedade de se ligar ao receptor celular. Ele é englobado, ele fusiona o envelope dele e ele joga o genoma direto para a célula. Lá dentro da célula. Então isso é uma característica que, quem que sobrevive? Quais seriam os tipos de penetração que determinam a sobrevivência desse vírus? A possibilidade de multiplicar. Quando ocorre ele é a absorção. Quando é feita a fagocitose, geralmente você tem a incorporação de lisossomos, você tem todos os lisossomos, mas que acabam destruindo esse vírus. O que acontece quando ocorre a penetração? Ele geralmente teve a ligação, a absorção do vírus ali. Então nisso ele já tem condições de fusionar o envelope dele com o fagossomo que foi formado ali, liberando o genoma para dentro da célula do mesmo jeito. Então o que é destruído e apresentado? Ali geralmente as proteínas do envelope que ele deixa dentro ali do fagossomo. Então isso já dá outra característica de resistência. É apresentado o antígeno, o genoma e tudo mais, só que nisso você já tem vírus se multiplicando, produzindo novos vírus ali dentro, porque ele já deu tempo de liberar o genoma para dentro da célula. E para piorar ainda mais a situação, o que acontece quando é apresentado o antígeno? Não vai atrair mais células ainda para o local? Vai estimular mais células a se proliferar? Estimulando mais células a se proliferar, você tem mais células permissivas ao vírus chegando naquele local. Então, popularmente falando, a gente junta o que o vírus? A fome com a vontade de comer. Você tem ali células permissivas e uma grande quantidade de vírus. Quanto mais células do sistema imune vem ali, mais células tem esse vírus, mais vírus é produzido e mais células ainda, isso vai chamar ainda a atenção. Então vai virando uma bola de neve, cada vez maior. Então geralmente você tem a ligação, o primeiro processo, na questão da dissorção, é a ligação do vírus a células, os receptores que a gente já falou. A entrada de todos os vírus da família retrovirídee, ela se dá por meio de fusão, do envelope com a membrana plasmática da célula. Por meio da ligação, acabei escutando de falar aqui, a proteína de superfície faz a dissorção e você vai ter uma outra proteína no envelope, chamada de proteína transmembrana, que ela vai determinar o quê? Essa ligação com os receptores da célula, fazendo com que a célula interprete, ou tenha afinidade entre o envelope e a membrana plasmática da célula, determinando esse processo de fusão entre o envelope e a membrana plasmática da célula. Está certo? Resultado desse processo de fusão, a passagem, do passo extra para intracelular, do capsídeo, do núcleo capsídeo, e ali dentro você tem as duas cópias do genoma da célula, do genoma do vírus. Tudo bem? As duas cópias de RNA fita simples, polaridade positiva ali. Então a dissorção pela glicoproteína do envelope, de superfície, AGP, e a entrada em decorrência da proteína transmembrana, a chamada TM, que determina a fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática da célula. Tudo bem, gente? Tem alguma dúvida em relação à dissorção e penetração? Não? Todo mundo entendeu mesmo? Pode bater o pé, jurar, bater a continência que entenderam? Então tá bom. Próximo passo, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que perder esse capsídeo, né? Então ele perde esse capsídeo em decorrência de toda aquela alteração química de alteração de estrutura de ligação em decorrência do processo de penetração, tá? Então em decorrência dessa ligação, dessas proteínas do envelope, juntamente com proteínas da célula, da membrana plasmática, vai ocorrer uma série de quebra de moléculas, terminando a maior fragilidade do núcleo capsídeo. Em decorrência disso, esse núcleo capsídeo vai sendo perdido, vai sendo fragmentado, e libera ali pra dentro da célula do citoplasma os componentes que estão dentro daquele núcleo capsídeo, que são o quê? Duas fitas idênticas, né? De RNA fita simples, juntamente com as enzimas também ali. Então isso já dá uma situação pro vírus que ele não precisa nem utilizar inicialmente o maquinário celular pra sintetizar enzimas pra começar a produzir proteína, pra começar, inclusive, a replicar o seu genoma. Ele já tem como componente celular essas enzimas. Tá? Qual que é a principal que ele vai utilizar aqui? A chamada RT, tá? A transcriptase reversa, que a gente vai começar a falar agora. Alguém tem alguma dúvida com relação à dissorção, penetração e desnudamento? Tá? Então a gente tá numa situação que a gente tem lá liberado já o genoma, juntamente com essas enzimas. Tudo bem? Bom, então o que dá nome à família, né? O que é uma família retrógrada, né? Retrógrada dá até ideia de ultrapassado, mas não é não, né? Realmente inova essa questão de estratégia de replicação. Então a quarta etapa, que não tem outros vírus, que entra aí com uma sétima, de vez que a gente tá acostumando falando de seis a sete etapas, a gente tem mais uma agora no retrovírus, que só nessa família a gente tem, que é a formação do chamado provírus, tá? A formação desse provírus, ele se inicia, obviamente, modificando o tipo de material genético, tá? Então, pra formação do provírus é necessário passar de uma fita simples de RNA pra uma fita dupla de DNA, tá? Que célula no mundo faz isso? Procarionte, célula vegetal, fúngica, eucarionte, célula animal faz isso? Nenhuma célula tem essa capacidade, justamente por não sintetizar a proteína transcriptase reversa, tá? Então, vê a questão de adaptação aí que vem com relação a esses vírus, tá bom? Então, não note que pra formar esse DNA fita dupla, é necessário a presença da transcriptase reversa. Então, o vírus, ele tá ali, que ele liberou no citoplasma, tá? A cópia, ou melhor, duas cópias, né? Desse genoma, a gente vai pegar uma aqui como exemplo, sendo que a outra também já vai ser utilizada dessa forma, tá? Então, o SSRNA, polaridade positiva, o que vai ser grudado ali juntamente a ele? A enzima transcriptase reversa, que é uma polimerase. O que faz a transcriptase reversa? Ela começa a incorporar a base contrária ao RNA? Sim. O que é T, ela incorpora G, e o que é A, ela incorpora U? Não. Ela vai incorporar T. Uracila é só em RNA. Então, aqui ela vai formar o quê? Uma fita complementar de DNA. Então, você tem uma única, duas fitas, sendo uma de RNA e a outra de DNA. Se uma fita simples de DNA não sintetiza, imagina, sintetiza proteína, imagina uma fita sendo de um lado RNA, e, de outro lado, DNA. Isso daí não tem função nenhuma para o vírus. Nenhuma mais ainda para a célula. Qual que é o resultado disso? Daí, ele vai pegar, utilizando a enzima celular, DNA polimerase, e vai complementar essa fita simples aqui de DNA, formando agora uma fita dupla de DNA. Entenderam essa etapa? Tem o RNA do vírus, vai vir a RT polimerase, ela vai formar uma fita complementar de DNA, essa fita simples de RNA. Igual que está aqui, está vendo? Vai formar a que a gente chama de DNA complementar. Então, fica de um lado RNA, do outro lado DNA. A DNA polimerase, antes disso, você tem o quê? A desnaturação dessa fita, a quebra. Essa fita simples de RNA, ela não é perdida, ela permanece ali. Podendo ser submetida a que etapas? A quais etapas? Tanto para sintetizar a proteína, como também, exatamente, novas fitas complementares de DNA, que posteriormente, pela ação da DNA polimerase, ela vai complementar essa fita aqui com uma outra fita de DNA. Então, o que a gente vê de uma molécula de fita simples de RNA, por meio da ação da transcriptase reversa e depois da DNA polimerase da célula, formado o quê? Uma fita dupla de DNA. Tudo bem? E é essa fita dupla aqui que é o chamado provírus. Por que é provírus? Porque a partir dessa formação aqui, é que vão ser sintetizadas as proteínas do vírus, e aqui você tem uma fita dupla de DNA igualzinho, no mesmo tipo, estrutura que você tem o genoma celular. Entenderam? Alguma dúvida nesse processo? Entenderam o que significa provírus? Provírus seria o quê? Um segmento de dupla fita de DNA capaz de que ali estão codificadas todas as proteínas virais, incluso estruturais e não estruturais, que vão promover a formação ou síntese de novos vírus. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa etapa aqui? Diga. No caso, vai ser sintetizada por uma fita simples de DNA a partir de outra fita simples de RNA. Exato, isso. Daí, com essa fita, ela vai ser liberada se juntar outra fita de DNA para formar... Vai. Porque antes da ação da polimerase, obrigatoriamente, você tem a desnaturação da fita. Você tem que abrir essa fita para a entrada da polimerase. Nessa abertura, essa fita de RNA, inclusive, ela pode sofrer a ação de outra RT produzindo outra cadeia de DNA e por aí em diante. Como também essa fita simples de RNA, ela pode ser metida a uma síntese proteica. Porque fita simples de RNA a polaridade positiva é a mesma coisa que o RNA mensageiro. Tá? Então, ela é aberta nas mesmas situações aqui. Tá? E a partir dessa fita aí você tem a complementação de novo da DNA polimerase formando daí a dupla fita de DNA. Tá bom? Sem dúvida, gente, nesse processo aqui. Tá joia. Tá? Sendo assim, seria aí o término dessa primeira fase, tá? Da questão do provírus. Além disso, aquilo que eu falei para vocês que é um grande problema relacionado à persistência das infecções causadas por retrovírus, que é justamente essa integração do provírus ao DNA da célula, ao genoma celular. Tá? Que também é uma fita dupla de DNA, obviamente. Tá? Então, note que ele tem essa mesma... Então, é o mesmo tipo de genoma, a estrutura, a mesma coisa. Só que, todo vírus, por exemplo, por que que vírus dupla fita, DNA, somente alguns têm propriedade de ligação e integração, como a gente falou do papiloma vírus, por exemplo. Lembra da família do papiloma viríde? Né? Tem prova. Quais são as formas de replicação genômica? Né? Epissomal e a integrada. Tá? A integrada, que a gente está falando, porque ela tem condições se ela vai ter uma integrase também capaz de estetizar. Tá? Aqui, o que que a gente tem? Além de ter um gene que pode codificar novas proteínas como a integrase e a protease, a gente vai ver que aí você já tem essas enteenzimas como parte do componente celular. Então, quando é liberado o genoma, você já tem liberação dessas enzimas ali prontas para o vírus utilizar. Tá? Então, graças a essa integrase aqui, a gente tem a integração do provírus aqui, ó. Né? Do provírus ao genoma da célula. Tá? Então, esse material genético aqui que foi criado aí o DNA vai determinar a integração, tá? Do genoma do vírus, desse provírus, ou seja, quando a gente fala em provírus, a gente está falando do quê? fita dupla de DNA formada a partir do RNA do vírus, tá? A fita dupla de DNA da célula. Tá bom? Integrou esse genoma na célula, obviamente, aí vai manter a, né, manter alvas células produzindo aí novos vírus. Tudo bem? Que faz a persistência da infecção com relação aos retrovírus. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, vamos lá. A partir daí, gente, tudo que a gente viu falar da questão desse genoma, é comum que a gente já viu nas outras famílias. A partir do momento que você tem o genoma de DNA, tá? É o que a gente nota normalmente nos próximos passos que a gente vê numa célula, uma síntese proteica normal de uma célula. Então, a partir de uma fita dupla de DNA é feito o quê? A transcrição para RNA, fita simples, polaridade positiva. Tá? Essa fita simples de RNA polaridade positiva pode servir para o quê? Para formar novos vírus. Bem, gente? Fala. Não é um RNA mensageiro isso daqui? É, não é? Então, pode ser utilizado aí para ser traduzido lá no ribossomo em cadeia de aminoácidos, formando proteína. O que mais que vai servir a fita simples de RNA transcrita do DNA ali? O que que para compor o novo vírus a gente precisa do quê também? O principal do vírus. O genoma. Isso daqui não é o genoma do vírus igualzinho do vírus que entrou? Então, você está vendo que isso daqui já é um papel, fruto do metabolismo, da síntese proteica normal de uma célula. Então, a partir do momento que você tem essas células com o genoma do vírus integrado ao genoma da célula, esse provírus integrado ao genoma da célula, essas células podem continuar o seu metabolismo. Normalmente, que quando é sintetizada a proteína, são proteínas sintetizadas a partir de todos os genes que estão nesse genoma. Ela tem como distinguir se é fruto. Digamos, por exemplo, você tem um linfócito TCD4 que tem que liberar certa citocina para estimular uma resposta imune. Não são codificadas as citocinas no genoma da célula? Então, ela vai fazer a transcrição desse gene formando as proteínas que sejam uma citocina para ser liberada. Ela vai transcrever também genes do próprio vírus. Ela vai traduzir esses genes, primeiro, transcrever em fita simples de RNA com RNA mensageiro para sintetizar proteínas do vírus também. Então, notem que o vírus ele se adaptou a essa questão de estratégia de utilizar o mesmo maquinário, não modificar metabolismo nenhum dessa célula e mesmo assim sintetiza novos vírus. Tá certo, gente? Então, outra forma de adaptação que transforma essas células em uma alta eficácia de produção de vírus também. Tá? Então, a partir daí é o que a gente vem falando. Então, a molécula do genoma do vírus ele vai sintetizar proteínas, a parte da síndice proteica e também produzir cópia do genoma, que é o que importa agora nessa fase 2. Entendido isso? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, vamos lá. Tá? É feita a síntese de proteína, então, proteínas do capsídeo, lembra aquilo que eu falei para vocês dos genes que são lá, os genes Gag, Pol e Enve? Gag, proteína do capsídeo, né? Pol, as enzimas, RT, integrase e protease, tá? E as proteínas do gene Enve que é a proteína do envelope, as proteínas de superfície e as proteínas transmembranas, tá bem? Então, vão ser sintetizados proteínas que vão fazer parte da composição do novo vírus, tá certo? Produzir essas proteínas, elas vão ser armazenadas ali na célula, para a formação de novos vírus. Tudo bem? O que que está faltando ainda aqui para produzir novos vírus? Digamos que você já tenha tudo produzido ali, proteínas do envelope, proteínas do capsídeo e as enzimas que tem que compor ali dentro do capsídeo. O que que está faltando para formar novos vírus? Hã? Não, falta coisa ainda. A gente está falando de galinha e tapas, vamos batendo nisso daí. A gente só tem proteína formada, o que que mais falta para formar o vírus? O principal? Genoma, tá? Então, forma, essas fitas simples de RNA também vão ser incorporadas ao genoma. Tá certo? Formadas, incorporadas como genoma das novas partículas virais. Tá? Tá certo? Então, aí a gente tem o que? O processo de montagem que nada mais é da incorporação, a formação agora de dentro para fora da formação de novos vírus. Tudo bem? Que você tem aí a montagem que seria a sétima etapa aí. Ok? O genoma é um fitas simples de RNA polaridade positiva. Lembra que a gente falou que é um vírus diploide? Tá? Então, essa afinidade desse genoma fitas RNA a uma produção maciça de RNA fitas simples polaridade positiva. Ao ponto, não é que o vírus esbanja, né? Acaba esnobando, tem muito mais genoma do que outros vírus, por isso que incorpora o 2, né? Gasta aí à toa o genoma, ao invés de produzir 2 vírus, vai produzir um só. Não. É por afinidade dessas moléculas, todo o mecanismo de transporte e metabolismo dessas células. Faz com que essas duas fitas de genoma, elas permaneçam não ligadas, mas próximas, unidas por uma núcleo proteína. Tá? Fazendo que ao redor dessas duas camadas aqui, a gente tenha, né? A deposição também, a ligação, ligação não, a deposição bem ao redor das enzimas, RT, integrase e também da protease. Então, em volta ali do genoma, você vai ter também a colocação dessas enzimas, que depois são em voltas por as proteínas do núcleo capsídeo. E o que que falta ainda mais para montar esse vírus? Um envelope, tá? Que aí pode ser de duas maneiras, tá? Que a gente chama de maturação viral. Ela pode ser a montagem seguida de brotamento de forma simultânea, que a gente chama de montagem conjunta. O que que é isso? É quando você tem o núcleo capsídeo sendo liberado, tá? Por direta, essas enzimas, essas enzimas, perdão, as proteínas do envelope são liberadas ali, são destinadas na membrana plasmática da célula, tá? Fazendo o que que você tem, o que? as proteínas de matriz aqui embaixo, tá? Na parte intracelular da membrana. O mecanismo de transporte da célula faz com que esse capsídeo lá dentro, o genoma e as enzimas são levados aonde tem essas proteínas da matriz, que são, né? Embaixo da membrana, ancorando e fazendo, liberando por brotamento, tá? Então você tem a liberação por brotamento, isso daqui seria uma maturação conjunta, que a gente chama. Outra forma que você tem, tá? É o que a gente chama de montagem e brotamento independentes. O que significa isso? É quando você tem uma maturação, tá? Seguida já intracelular. Tá? Você tem o que a gente chama de maturação já interna na célula. É quando você tem a liberação aí no caso em vacúolos, onde você vai determinar vai ocorrer o brotamento, mas dentro desse vacúolo. As proteínas do envelope vão ser fixadas na membrana dessa organela aqui, ao ponto de o que? O capsídeo é deslocado ali também onde você depositar as proteínas de matriz ali nesse vacúolo e ele brota para dentro do vacúolo. Ele não foi liberado ainda da célula. A liberação aqui você já vai ter o que? O processo por exocitose. Então vocês estão vendo que existem duas formas de liberação dos vírus. Tudo bem? Isso varia também em algumas espécies de vírus e realizam muito mais brotamento. Depende muito da célula também e da característica imunológica de cada indivíduo para isso aqui acontecer também. Mas geralmente você tem a liberação por essa montagem de brotamento simultâneos. Que é por parte de liberação de brotamento onde as proteínas vão estar ligadas lá na membrana plasmática. Então é brotamento. Então notem que você tem ainda mantém a célula viável sem o correlígio celular sem qualquer eliminar essa morte celular. Tudo bem? Qual que é o grande problema é que muitos principalmente aí os lentivírus que são considerados mais patogênicos eles determinam morte celular e a comédia determina uma imunodeficiência. Que obviamente mesmo o vírus utilizando maquinário celular processos aí bioquímicos ou fisiológicos da célula que seria normal para uma célula obviamente para a síntese proteica você tem um gastro exatamente de uma grande quantidade de nutriente maquinário celular. Então chega ao ponto de você ter muitas vezes o vírus quanto mais tempo maior é a alteração do metabolismo que o vírus determina na célula fazendo com que a célula muitas vezes perca a atividade perca a função diferente ao sistema imunológico. isso é visto pelo organismo como o que? Uma forma que o que? Que você tem células ainda imaturas entre aspas fazendo com que o organismo produza ainda mais células ativando o órgão linfóide primário liberando todo o processo lá de hematopoese fazendo determinando maturação então órgãos linfóides secundários tudo isso é determinado em toda uma estimulação para a resposta imune liberando mais células ainda para serem infectadas. em relação a isso daí tudo bem? Então dessa forma a gente vê que há características aí pontos no processo da replicação que são muitas vezes até favorecidos para determinar todo esse processo em decorrência daquelas enzimas que eu falei que fazem parte do componente celular então se não tivesse nem mesmo a síntese ou mesmo já a incorporação de enzimas pré-existentes no vírus como a RT a integrase e a protease nenhuma situação dessa daqui você poderia ser feita então você já teria muitas vezes você não teria integração do genoma do vírus na célula um DNA a formação nem de um DNA então dificilmente se não existisse essa ação dessas enzimas na atividade biológica do vírus muitas vezes a família retrovirídica não teria nem tanta repercussão isso só tem graças a essa estratégia que o vírus tem de perpetuar nessas espécies perpetuar nessas células ali isso é que traz um grande problema não só para a medicina humana como também medicina veterinária é um dos grandes problemas relacionados aí tá bom então aqui é justamente a questão da replicação do HIV que é o que a gente está pisando dessa forma tá então notem que você tem aqui todos os componentes que fazem parte da estratégia de replicação do vírus o próprio vírus as enzimas mostrando os principais atores nesse vídeo que eu vou mostrar tá então a gente tem obviamente aqui o vírus né envelopado as glicoproteínas no envelope as proteínas superfície que a gente está vendo e aqui as células alvo realmente são células aí imunes como exemplo aqui vai ser o linfócito TCD4 tá então obviamente que aqui né então você tem aí os vírus as células aí sendo produzidas tá e o primeiro etapa que a gente viu é a questão da absorção viral né então note que o vírus ele vai rolando vai rolando 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 na superfície tá até encontrar os receptores aqui né os retores CD4 você tem outros co-receptores aqui tá que vão ter essa função de ancorar o vírus de ligação do vírus essa animação não está tão feita que parece que você está pousando aí um balão mas não é assim tá é o acaso lembro falando não tem um flanelinho que vai falando mais para a direita mais para a esquerda não tem então aqui você tem as duas proteínas para ser batido aqui a proteína né a proteína de superfície e ali você tem a proteína transmembrana tá não está associadas aí aqui o receptor então parece que está pousando não é assim ele vai rolando até encaixar o receptor tá encaixando o receptor lembra que eu falei para vocês tem toda uma alteração química entre o receptor celular e a glicoproteína do envelope feito isso você tem uma série de reações químicas de afinidade como também quebra de molécula que vai fazer com que toda essa estrutura modifique né tanto as proteínas do envelope como também esses receptores celulares e interagem com até a própria membrana plasmática da célula que o resultado dessa disforção é o processo de penetração então você tem uma quebra dessas proteínas aqui da glicoproteína e a exposição da proteína que a gente chama de transmembrana tá não é que desce para eles não roubou não só um efeito computacional tá e frente a isso o que vai acontecendo uma interação e esse vírus ele é digamos entre aspas puxado até a membrana plasmática tá como você tem a mesma estrutura né o semelhante estrutura afinidade da estrutura feito o fusionamento da envelope com o a membrana plasmática da célula o que que vai ali para dentro todo mundo está conseguindo enxergar gente tá meio hein só o capsídeo e lá dentro o genoma que vocês estão vendo agora é feito desnudamento e olha aqui a dupla fita dupla fita não duas fitas de RNA fita simples tendo as enzimas RT-polimerase RT-polimerase transcriptase reversa integrase e protease tá é muita ásia né gente tá bom aqui mostrando para vocês as enzimas são liberadas juntamente ali e aqui a transcriptase reversa tá bom qual que é a primeira etapa quando você tem aí os liberados genoma do vírus da célula você tem aí a formação do DNA complementar lembra da ação da transcriptase reversa então é isso que vai acontecer você tem aí uma ação parte da transcriptase reversa que que tá vindo aqui ó a fita simples de RNA lembra que você tem duas cópias e isso é feita também com outra cópia tá olha o que vai ser colocado a parte o que que é essa fita azul ó de DNA é a fita complementar de DNA seguida aí você tem própria DNA polimerase que faz componente que parte dessa RT você tem esse componente que ela vai fazer o que olha agora que era a dúvida vamos lá gente ela vai separar essas duas fitas DNA e RNA vocês estão vendo que a fita simples de RNA ela continua ali ela vai servir pra quê? ou pra uma sofrer ação de novo DRT produzindo uma outra cópia complementar de DNA como também pra síntese proteica tá e volta lá lógico que o foco agora vai pra DNA pra formação do provírus na mesma sequência que a gente viu nos slides tá então vai ser a molécula de DNA e agora vai passar na DNA polimerase não é uma cobrinha tá gente é isso tudo é feito pra interpretação e vai ser incorporado a fita complementar de DNA formando uma fita dupla de DNA agora isso você já tem a formação desse provírus exatamente tá o que que vai ser necessário agora volta aqui um pouquinho aqui você tem a formação fita dupla de DNA tá isso aqui é o que a gente chama de provírus tá bem por base aí de interação dessas bases você vai ter todos os genes como também as proteínas estruturais não estruturais todas codificadas só que agora digamos assim na formatação de DNA e não mais de RNA tá o que que precisa se fazer agora qual que é o próximo passo é a integração desse material genético no genoma da célula como a gente pode perceber e obviamente você tem uma sequência de bases onde permite ou não a entrada a ligação de outro genoma na célula é feita aí a questão da protease tá é protease agora acho que sim isso que aqui parece ser que foi nada como se fosse uma garra de caranguejo que corta um segmento da fita não tá feita a protease tanto uma fita positiva como uma negativa ela vai ser cortada justamente para você ter pontos de ligação para o genoma da célula olha aqui o que que é isso daqui a membrana nuclear então ela está sendo levada esse provírus do citoplasma para dentro lá do núcleo celular e olha o que tem lá dentro do núcleo que é esse genoma aqui que a gente está vendo aqui em azul mais claro que é o genoma da célula tá e ali vai ser incorporado o provírus ao genoma celular tá a integrase vem e passa incorporando esse genoma no genoma celular tudo bem dúvidas em relação a isso o restante dos passos é a mesma coisa que a gente tem visto na questão de síntese proteica duplicação material genético tá então normalmente fisiologicamente o que se vê a desnaturação dessa fita dupla que como a gente é visto a RNA polimerase transcrevendo o DNA agora em uma fita simples de RNA polaridade positiva que está indo aonde agora esse RNA vai lá para o citoplasma que é o mecanismo de transporte da célula e vai lá para o ribossomo onde vai ser produzido o que aqui proteínas as mais diversas proteínas que a gente falou com relação aos genes do vírus codificando o gene ENV pol e gag tá proteínas do capsídeo proteínas não estruturais de novo RT integrase protease e proteínas do envelope tá vão ser produzidas ali tá bom as proteínas do envelope elas vão ser produzidas e levadas para a membrana plasmática ou para dentro ali dos vacúolos tá formando ali porque são da preexocitose mas no caso do HIV para a membrana plasmática da célula tá essas proteínas você tem o que você tem uma sequência de aminoácidos você tem peptídeos aqui então elas vão ser dadas com formações pela enzima protease agora tá que vai determinar quebras nessa cadeia formando as proteínas já na sua forma estrutural que vai formar aí o capsídeo do vírus e tudo mais então lembra aquela fita de SSRNA que ficou lá no primeiro petapa antes da RT ela já vai servir como também cópias e mesmo esse RNA mensageiro que formou as proteínas que foi formado as proteínas ela vai servir de genoma valeu Rodrigo vai servir de genoma para os novos vínions que vão ser incorporados aí de dois em dois então junto ali o que vai ser incorporado a dupla fita de DNA de RNA perdão dupla fita duas cópias de fita simples de RNA tá juntamente aqui com as enzimas RT transcriptase RT transcriptase reversa integrase protease em volta deposição de proteínas do núcleo capsídeo tá certo quem chama isso é um encapsidamento ao redor do DNA do RNA do vírus tudo bem entenderam gente visualização até fica um pouco mais fácil né a gente poder usar esquema o que que está faltando agora para a montagem falta o envelope né que aí ele adquire por brotamento então lembrando que as proteínas do envelope já estão lá localizadas na membrana plasmática são levadas para o mecanismo de transporte da célula e embaixo ali você tem a proteína de matriz que é justamente onde vai ser a ancoragem do capsídeo nas proteínas de matriz ali que estão próximas à membrana plasmática e ali você tem o mecanismo de liberação né desses vírus que é por brotamento adquire brotamento já ocorre a maturação extracelular e aí você tem o vírus sendo produzido e formando aí novos vírus tudo bem logicamente que vai chegar a um ponto que todo o maquinário celular as células vão ser produzidas ao ponto aí de determinar a morte dessas células né como vocês estão vendo ali morrendo uma aqui eu pondo isso tudo bem gente dúvidas oi oi também no caso HIV não o HIV só por brotamento é que o citose tem muito em gama retrovírus que faz com que você tenha a formação do vacúolo só que o processo de brotamento é a mesma forma só que ele vai ficar para dentro do vacúolo dentro do exossoma ali tá mesma forma morre devido justamente ao uso maquinário intenso porque você mantém a célula viável não não é lítico não tá gente só acabo de curiosidade aqui esse vídeo também já um pouquinho mais antigo teve maiores evoluções aí em relação ao fármaco esse vídeo justamente ele destaca quais são as etapas que você tem aí a possibilidade de você controlar essa replicação dos retrovírus por meio ali do coquetel a gente tá falando HIV praticamente o fato que é o coquetel o anti-HIV tá então a gente vê aí o AZT a questão então você tem etapas do ciclo de replicação do vírus que podem ser administrados por meio utilizando drogas que podem ser inviabilizados o principal que é justamente o gran precursor que é a principal ideia de controle da replicação viral é você não permitir a ligação do vírus a célula é a base de toda a elaboração das vacinas contra os vírus no entanto por você ter modificações nessa célula modificações das glicoproteínas muitas vezes anticorpos não são formados ao ponto de determinar uma neutralização adequada porém há fármacos que tem um tropismo que tem um fator de ligação muito grande tanto no receptor dos células CD4 como também das glicoproteínas do envelope então principalmente a glicoproteína do envelope faz com que você ocorra o que? um aprisionamento onde não ocorra toda aquela alteração não expondo a proteína transmembrana decorrência ele pode até se ligar ao receptor só que ele não vai ocorrer a penetração então isso é uma forma de você controlar também a infecção é um dos fármacos que pode se utilizar outra questão é de impedir a ação da transcriptase reversa ao ponto de que a fita simples de RNA a ação da transcriptase reversa ela seja impedida de incorporar nucleotídeos para a formação do DNA complementar então sendo aí você não tem a formação do provírus consequentemente você não vai ter a integração do provírus ao genoma da célula que inclusive outro fármaco pode utilizar isso também a síntese proteica também pode ser bloqueada com outro fármaco ao ponto lá no ribossomo você tem a fita simples de RNA onde não vai ser produzida as proteínas do vírus logicamente que isso aqui não tem tropício somente pela proteína do vírus então muitas vezes se interfere com a própria ação da célula imunológica a liberação do citocínio uma série de outras ações aí pode estar associadas e a outra que impede a integração do genoma mesmo se já teve formação do provírus o fármaco pode interdire a integração do genoma do vírus o genoma da célula do provírus ao genoma da célula então são situações ao ponto que você consegue diminuir a produção viral aqui é um outro que já impede a ação da protease que não vai formar as proteínas estruturais do vírus ou conformar a proteína então chega ao ponto que você tem uma diminuição da produção viral isso o que é essa ação o que você faz você controla a infecção no indivíduo só qual que é o grande problema a manutenção do provírus nessas células que você tem a manutenção do provírus na maior parte das vezes então quanto mais tempo demorar para ser diagnosticado no caso aqui o HIV mais tempo o fluir deu para esse vírus para entrar em estratégia e incorporar o seu genoma em diferentes ninhados celulares então isso acaba ficando muito mais difícil até por mais tempo o que acontece muitas vezes em casos na mídia realmente relata muito isso que pessoas estão curadas da AIDS a AIDS é um processo doença é uma patologia ela não tem mais imunodeficiência mas qual que é ela está curada do vírus ela não tem nem produção viral mas o problema é que ela tem ainda carregando o provírus e muitas vezes logicamente essa longevidade com relação para não determinar a imunodeficiência ela está associada na manutenção desses fármacos então uma vez para de tomar você dá chance novamente de ocorrer novamente a produção viral então há diferença onde fala a cura da AIDS normalmente com a eliminação do vírus do organismo tudo bem a partícula viral você não tem nem mais a produção há inclusive relatos de pessoas que elas se tornam até soronegativas depois porque você não tem o estímulo você não tem o antígico você não tem produção de anticorpos você não tem estabelecimento de resposta imune só que o problema é o que? é a integração do provírus ao genoma da célula isso é o que faz a família retrovirida ser a grande mantenedora dando repercussão ao longo dos anos que você observa o vírus da leucose bovina então ele é um delta retrovírus ele tem uma patogenicidade até mais moderada do que os lentivírus os delta retrovírus eles estão associados também inflamação infecção de células acabam sendo prevencidas as células também do sistema imune linfócitos principalmente e causa o que a gente chama da doença da leucose exótica bovina então ele tem um vírus que também não tem uma alta variabilidade genética em relação a isso você tem uma certa mutação DRT então isso determina uma baixa variabilidade genética é um vírus que está amplamente distribuído não só no Brasil mas no mundo todo mas no Brasil geralmente concentra bastante esses casos no estado de São Paulo não sabe ainda porque a gente é manutenção do vírus da transmissão a gente vai ver que tem várias formas por exemplo do sangue contaminado então que é uma forma de transmissão e são sinais clínicos bem assim bem inespecíficos então leucose vocês vão ver lá com a análise em patologia clínica significa o aumento do número de leucócitos em geral de toda a população leucocitária bovina então o que estimula esse vírus justamente é o aumento dessa leucocitose que a gente vai ver que muitos dos casos sinais clínicos que estão associados aí é aumento dos órgãos onde você tem deposição principalmente de linfócitos então estão associados aí por exemplo aqui é um animal que foi para a necrópsia então nota que justamente nessas áreas aqui há um edema de linfonodo tá então isso faz com que você tenha uma edemaciação e logicamente você tem um aumento desses linfócitos ali no local então a leucocitose decorre também do aumento desses órgãos só que isso daqui é uma minoria quase 20% dos casos ela fica de forma assintomática então o animal continua eliminando o vírus a morte muitas vezes ela nem é determinante e muito associada essa leucose esse aumento ou leucocitose em decorrência da deposição em vários órgãos isso varia conforme um animal cada caso é um caso tem uma variação clínica muito grande onde são depositados esses grande quantidade de leucócitos é onde você tem muitas vezes estabelecimento onde você tem um sinal clínico característico por exemplo isso daqui pega um linfonodo notem como está todo disforme pelo vírus dessa formação foi uma neoplasia e olha isso daqui esse animal estão vendo aqui no globo ocular isso a gente chama de exofitalmia transforma a saída do globo ocular da cavidade ocular isso em decorrência de uma grande infiltração leucocitária no fundo do olho fazendo o que que formasse uma massa expulsando o globo ocular da cavidade orbital ali então é pode ser um sinal então seja cada animal apresenta diferentes formas de liberação de inflação clínica então é presente no Brasil mas são casos esporádicos por isso chamadas de leucose enzoótica bovina bom o vírus da anemia infecciosa equina aqui a gente já vai partir já para os lentivírus que é muito importante o vírus da anemia infecciosa equina acredito que seja a principal doença infecciosa em equinos juntamente com o mormo mas é bactéria a gente vai falar mais no final do curso já entra já no gênero lentivírus então o grande diferencial do gênero lentivírus dos outros gêneros da família retroviride principalmente da subfamília orto-retrovirine é essa alta variabilidade genética com relação aos genes das proteínas do envelope transmembrana e de superfície então você tem uma variação genética muito grande naquele gene no ENVI fazendo com que você não tenha muitas vezes nem conseguindo mais tentando estabelecer por exemplo criar uma vacina porque você tem uma variação dessas proteínas tá a gente vai falar dessa doença mais principalmente lá no sexto período na disciplina de enfermidades infecciosas mas é uma doença de notificação obrigatória o animal uma vez infectado volta a falar lentivírus tem essa característica é a persistência da infecção decorrência de todo esse ciclo replicativo que a gente viu essa manutenção interação integração do provírus ao genoma da célula tá então a gente tem distribuição mundial no Brasil nas regiões tanto sudeste e nordeste como também centro-oeste principalmente centro-oeste tá tá associadas aí então é uma notificação obrigatória onde é obrigatório o abate dos positivos né dos animais soropositivos então isso é o que traz grande repercussão com relação a essa doença é a questão do abate obrigatório dos animais reagentes ao teste tá outro ponto importante onde é muito difícil erradicar essa infecção é porque a transmissão se dá por parte de insetos né aí dos insetos hematóficos principalmente os que isso do gênero culicoides então vocês estão vendo parasitologia é quarto período né que vocês vão ter vão ver com a professora valesca tá dos artrópodes aí então é muito conhecido até a animia infecciosa equina chamada de febre dos pântanos né principalmente áreas alagadas você tem maior parte dos criatórios de mosquitos a gente vai ver toda a repercussão aí da dengue zika e do chikungunya né da questão do Aedes aegypti mas lógico aqui é uma doença que não é transmitida pelo Aedes tá mas tem a mesma questão mesmo movimento onde você tem áreas de água parada isso é criatório consequentemente você tem aumento do transmissor maior número dos casos né então você tem por exemplo falei pra vocês o centro-oeste é muito característico pela região do Pantanal Mato Grossense então é uma região alagada quase né ou seis oito meses por ano você tem ali uma manutenção né desses insetos tanto é que se tiver que fazer o abate de todos os animais soropositivos ali do Pantanal você praticamente vai né dizimar a população de equídeo ali tá chega a prevalência quase oitenta por cento dos animais são positivos tá então causa uma febre aguda anemia perda de peso anorexia depressão podendo causar morte tá mas a morte muitas vezes é mais causada pela legislação que obriga o abate do animal do que pela própria doença então é uma doença crônica que permanece por muito tempo no animal sempre né a ponto de causar uma perda então você pega animais por que é tão importante animais utilizados para a prática esportiva que você precisa de uma performance muito grande os animais quando infectados obviamente ele vai ter uma queda de performance né então o caldo é perda de produção também tá e geralmente os animais geralmente não obrigatório daí no caso o abate dos animais tá professor tem um caso dessa doença numa égua e ela tivesse por exemplo passa por que ela passa 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 sim você tem transmissão vertical sim membrana tá é positivo infelizmente aí no caso se é positivo numa égua tem que fazer o abate dela né porque você não esperar controlar isola o animal espera né ter um nascimento para o outro mas não já nasce infectado também tá esse é o grande problema né sem contar que você pega grandes produtores que você vem investindo em genética uma grande né questão de disseminação artificial pega lá um garanhão né também recomendadíssimo lá com alto valor exotécnico e tudo mais a hora que chega lá nasce e tudo mais você tem o que a vida você ter que sacrificar um animal aí que o investimento é né vários aí milhares de reais aí que você tem né feito é problema tá tá bom até aviso quem quiser trabalhar com diagnóstico de anemia infeccial zequina e às vezes já teve um gostinho pela área de direito você une as duas coisas aqui tá é muita papelada nisso daqui que você trabalha tá mas também ganha dinheiro viu gente não vou falar nada não não vou falar certo tá bem só pela mosquita não não contato com a direto não não você tem que transmitir via hematógena tá você tem contato e contato você tem o mormo e aí o mosquito ficar ele vai sair vai exatamente esse que é um grande problema tá tanto é no caso da anemia infecciosa zequina é obrigatório por exemplo aras sociedade de criação hípica sociedade hípica você precisa de monitoramento constante né desses animais sempre tendo atestado negativo se uma vez é positivo muita isso que acontece interdita a propriedade tem que obrigatório fazer os exames é feita toda uma investigação epidemiológica se sai o animal dali que é de uma área infectada para um outro vai investigar interdita toda a propriedade né então é um problema muito grande por causa da questão da transmissão tá outra doença que tem mas logicamente fugindo aqui totalmente do assunto é o mormo né que é associado aí sim o contato de um animal para o outro mais diretamente é o problema tá que é mais associado sempre quando vai cruzar um animal que compra a cobertura eles pedem o exame de anemia precisa precisa não na cobertura que você tem você tem transmissão se o problema aqui o mormo você tá levando não é nem a questão da transmissão direto pelo contato direto pela monta ou o contato próximo ali é que você tá muitas vezes levando um animal infectado onde que logicamente naquele momento você tem transmissores mosquito por exemplo no caso da anemia infecciosa então você pode estar levando uma fonte de infecção para uma área livre da doença esse é o maior problema tá o mormo é a mesma coisa o animal com mormo georicamente você tem uma contaminação ambiental direta pela própria secreção então muitas vezes a baia coxo tudo isso é contaminado você vai colocar outro animal ali você tá transmitindo então é mais a questão epidemiológica você levar um animal que é uma fonte de infecção ele ali é uma fonte de infecção não é o local levar ele para uma área livre que nunca teve problema por exemplo né com isso e lógico essa característica sanitária do animal interfere no valor zootécnico do animal também tá não pode diferenciar não tem como separar uma coisa da outra tá vírus importantes aqui com relação é a gente vai falar isso também na enfermidades infecciosas é o chamado CAEV né o vírus da artrite cefalite caprina tá e da mesma forma que você tem essa doença em outros animais que daí é em ovinos é o chamado vírus maedvisna são dois vírus duas espécies diferentes mas apresentam a mesma enfermidade a mesmo quadro em diferentes hospedeiros o CAEV ele vai causar um processo de artrite cefalite caprina obviamente falando em caprinos né mas você não pode você não tem infecção do CAEV em ovinos mas você tem outro vírus igualzinho semelhante a patogenia é praticamente a mesma que é o vírus maedvisna também chamado vírus da pneumonia progressiva dos ovinos também tá ambos são lentivírus a variabilidade genética ela mantém já que vocês estão dentro dos lentivírus é uma doença de distribuição mundial então o vírus ele tem uma distribuição mundial principalmente aqui foca logicamente nos estados que tem maior produção de caprino e ovinos tá então a gente coloca principalmente em regiões do estado do nordeste Bahia, Pernambuco né Paraíba, Rio Grande do Norte Ceará onde você mais tem tá e alguns em ovinos aí você tem a região centro-oeste sul e sudeste também tá mas principalmente caprinos é o maior problema é faz parte aí o que né foi criado ou pelo menos não está sendo colocado em prática chamado PENESCO que é o Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos do Ministério da Agricultura então é a doença de notificação obrigatória identificou tem que notificar tá a transmissão os mais variados possíveis desde secreção nasal saliva secreção ocular o que for inclusive discreção fezes urina tá ou seja tem uma compenação muito fácil grande né ambiental também tá então aqui os sinais que estão associados a artrite em caprinos né tosse dificuldade respiratória dispineia em ovinos já que afeta o sistema respiratório queda na produção né quadros de mastite podem estar associados principalmente com decorrência de infecção secundária e em decorrência dessa circulação e o problema no quadro de encefalite você tem alterações neurológicas que podem determinar até uma dificuldade de movimentação ataxia ou até paresia né uma paralisação aí parcial de membros principalmente de membro posterior tá então muitas vezes do CAEV você observa assim um aumento né decorrência da posição de imunocomplexo formando um quadro de artrite tá nos animais vai dificultar a locomoção uma série de fatores tá então aqui a necrópsia vem do processo uma inflamação generalizada aí de toda a cápsula articular uma diminuição de líquido sinovial você tem um processo de fibrose terminando dentro de toda essa articulação principalmente aí capo tá isso vai fazer com que o animal não se locomova né tem aí uma série apatia provavelmente está relacionado também ele não vai não vai se alimentar muito bem ele não vai ter condições de buscar alimento de bebê então isso vai causar uma uma questão neurológica também questão da paresia tá e a questão dos ovinos é a pneumonia progressiva em decorrência da hemodeficiência e também associadas a infecções secundárias bacterianas tá podem estar associadas aí também tudo bem bom aqui também falando aí dos lentivírus a gente vê que tem alterações em felinos causa problemas graves em felinos e o principal é a FIV né o vírus da hemodeficiência felina comumente vocês veem aí vários manuais técnicos vários assim até artigos técnicos aí chamados de a AIDS dos felinos é a mesma coisa tá é o vírus que mais se aproxima apesar de ser até filogeneticamente mais distante do HIV mas a patogenia é a mais próxima possível do HIV fazendo uma analogia para felinos em corramparada a humanos tá então você tem aí também a mesma patogenia a mesma questão replicação a mesma coisa distribuição mundial a prevalência a manutenção do vírus faz comendo a questão da integração do genoma na célula toda a mesma questão que a gente falou do HIV que é uma importância muito grave aí tá pela alta variabilidade e pela importância que tem esse vírus em felinos já tem uma certa classificação com relação a genótipos então você tem genótipos A e B que é o mais comum e agora agora não já há uns 20 e poucos anos surgiu o genótipo tipo C presente provavelmente na região ali no norte dos Estados Unidos e sul do Canadá tá justo que é uma outra variação genética do vírus tá bom olha os sinais clínicos ó febre, dermatite, otite linfadenopatia, estomatite gengivite quadro seja o mais variado possível decorrência da imunodeficiência muitas vezes associada à infecção bacteriana infecção fúngica de pele tá que é a decorrência da imunossupressão que o vírus causa tá você pode ter aí a estomatite né infecção aí de trato mucosa oral dos animais o infiltrado né uma grande quantidade de células inflamatórias locais aí você pega também linfócitos aqui a gente vê uma alteração pode estar associada também o quadro de imunossupressão a mielossupressão esgotamento da produção de células né leucocitárias e quais da medula óssea uma série de fatores tá bem e além do FIV a gente tem o FELV que já é causa uma leucemia né o vírus da leucemia felina leucemia seria o quadro mais grave que esse vírus pode causar mas ele está associado desde uma imunossupressão leve até o quadro crônico que é o quadro de leucemia ele já não é um lentivírus então para os gamma retrovírus especialmente o vírus da leucemia felina você já tem vacinas contra esse vírus tá o processo de replicação é praticamente o mesmo porém a baixa variabilidade que eles têm nas proteínas de superfície já determinaram favorecer a criação de uma vacina contra esses vírus tá então apesar de ter variantes mesmo né o A, B, C e T o T é porque é uma variação do vírus que só infecta as células T tá então fez que você tenha uma vacina já tá mas mesmo assim com a vacina você tem uma distribuição significativa tá bom então você tem a transmissão da mesma forma que o FIV em diferentes tipos de secreções e excreções né podendo causar sinais clínicos muitas vezes até sinais inespecíficos ou mesmo até sem sinais clínicos o animal ficando de uma forma mais silenciosa da doença então a neoplasia né hematopoética então a liberação de células totalmente morfologicamente funcionalmente diferentes né então você tem toda uma mente isso tá associado à imunossupressão né o quadro leucemia caracterizada por isso anemia não regenerativa mielose eritrêmica né que tá associada a um aumento desse processo aí com relação à hematopoese estomatite linfopenia neutropenia febre diarreia e uma série de outros fatores né então você tem aí a formação de células totalmente diferenciadas estomatite e imunossupressão aí formando principalmente problemas respiratórios aqui a gente tem né uma uma radiografia só pra professora Vanessa ficar brava né uma chapa né pra falar assim né uma radiografia onde você vê realmente áreas que era que você tá toda a vida formada né mais radiolucente né áreas aí mais escuras em presença do ar você tem toda aí uma pneumonia associada ao vírus da leucemia isso pode estar decorrência aí de uma imunossupressão e uma infecção bacteriana aí oportunista tá que podem estar associados então ao lado do vírus da imunodicência felino o FIV né o FELV aí compreende aí outra principal enfermidade em felinos tá então quem for pra clínica aí de animais de companhia se interessar mais por essa área FIV e FELV vão ser aí as duas principais enfermidades infecciosas de gatos tá por onde estão associados